Como resultado das reuniões conduzidas pelo governador Marcos Rocha na última segunda e terça-feira, com a participação de diversos deputados estaduais e representantes de 92 entidades do setor produtivo, nós fomos incumbidos de dialogar com esses representantes a respeito da nova alíquota modal do ICMS, que foi elevada de 17,5% para 21%, a vigorar a partir do mês de janeiro de 2024, com a intenção de encontrar um novo patamar, uma alíquota menor do que essa de 21%, que seja aceitável pelo setor produtivo e suportável pelo governo do Estado, diante da sua necessidade de recomposição de receitas que vêm sendo afetadas por fatores estruturais, gerando queda na arrecadação de ICMS e de FPE, principalmente. Essas tratativas geraram uma troca de informações muito importante com o setor produtivo, nós enviamos dados a respeito das finanças do Estado para o especialista indicado por esses representantes e eles solicitaram um prazo de cinco dias para que pudéssemos concluir essas negociações. Então, nossa expectativa é que no início da próxima semana tenhamos já esse novo nível de alíquota de ICMS, que possa ser encaminhado para a Assembleia através de um novo projeto de lei, redefinindo esse patamar de 21% que já consta na lei sancionada.